Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Edmilson Migovski, sou médico, professor de medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nessa videoaula que eu estou fazendo, gravando esse vídeo no início de outubro de 2021, estou de cor de rosa para homenagear o outubro rosa, eu vou trabalhar um pouco nos seis pilares da medicina e do estilo de vida, mas nos dois pilares adicionais orientados pelo João Migovski, pelo Edmilson Migovski, que sou eu, e pelo Instituto Prevenir a Saúde. A gente vai falar da grande importância da prevenção do câncer de mama, que é infelizmente um câncer de elevada mortalidade, de elevada incidência, e lembrar que 1990 foi quando começou a campanha de conscientização do outubro rosa, e a ideia é que você trabalhe na prevenção de câncer de pau de útero, por exemplo, com os de vacinas, que trabalhe na prevenção do câncer de mama com atividade física, alimentação saudável, detecção precoce desse problema, até porque câncer de mama, quando você detecta de uma forma precoce, a chance de cura fica muito próxima de 100%, tá bom? Você não perde por esperar, como eu sei que você vai gostar desse vídeo, já peço que deem o seu like aqui no nosso canal, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo. Afinal de contas, informação de qualidade na área de saúde minimiza dor, sofrimentos, sequelas, internações e mortes. Fique aqui, fique bem! Já que a pegada desse vídeo é trabalhar nos pilares da medicina do destino de vida, eu vou relembrar para vocês, né? Segundo Harvard, é atividade física, comer de forma apropriada, gerenciar estresse, bons relacionamentos, dormir bem e não usar de drogas lícitas ou ilícitas, como por exemplo, bebida alcoólica. E segundo, prevenir a saúde, que o João apoia, o João Migofsky apoia essa ideia e eu também, é também trabalhar na autoestima das pessoas e também na prevenção de doenças infecciosas, com um olhar um pouco mais focado em vacinação. Mas nesse vídeo de hoje, a minha ideia é trabalhar um pouco mais acerca da alimentação. A gente sabe que os alimentos ricos em carotenoides, eles ajudam a minimizar o risco de câncer. Tem uma gama enorme de alimentos. Não é possível que você não goste desses alimentos, como por exemplo, abóbora, milho, manga, cenoura, tomate, espinafre, beterraba. Também é muito interessante óleos de palmeiras, como dendê, buriti, tucumã. Também é muito importante o uso, comer óleos prevente de pupunha, macaúba. E também algumas vegetais folhosos, como é o caso da taioba. Depois eu até vou dar uma dica de que é a taioba brava e a taioba também mansa, que é o que você pode comer. Então você tem que realmente ter essa... Eu vou até pedir... Luiz, coloca logo uma foto aqui da taioba mansa e da taioba brava, para que as pessoas não confundam. Porque é importante, porque a taioba brava pode ter uma riqueza maior de oxalato, de cálcio, dando... sufocando a pessoa, dando ardência na cavidade oral, garganta. E pode até provocar eventos diversos, indesejáveis, até mesmo a morte de pessoas mais vulneráveis. Então o que eu defino aqui seria a taioba mansa, tá bom? Mostra aqui a foto, por favor. E nessa pegada de alimentos também, frutas, né? Vegetais folhosos, frutas amarelas, laranja, vermelhas, frutas cítricas. Vegetais como é o caso do folhosos, como couve, taioba, que eu já falei. O rabanete, os legumes crucíferos. Legumes crucíferos são aqueles legumes que têm uma flor em forma de cruz. São alimentos muito interessantes, que ajudam na prevenção de vários tipos de câncer. Entre eles, o câncer de mama, que é mais comum entre as mulheres do que em homens. Os homens também podem ter câncer de mama. Mas também outros tipos de câncer, como até o câncer de próstata, no caso dos homens. Também é muito importante você ingerir leguminosas, como soja, feijão, ervilhas, cereais integrais, cevada. Pois tem uma gama enorme de alimentos que são saborosos e que você tem que obrigatoriamente incorporar no seu dia a dia. O João Migofsky toda hora coloca aqui vídeos sobre isso. Pesquisa lá no nosso canal, tem vários vídeos super interessantes. Até o colorau, que a pessoa vai dizer, é colorau, para deixar aquele arroz mais amarelinho. Aquele é ruim? Não, é excelente. O urucum também é um alimento rico em flavonoides e que deve ter o seu consumo estimulado. Então, nós falamos de alguns alimentos que devem ser estimulados e alguns alimentos que devem ser evitados. Por exemplo, não dá para comer churrasco todo dia. Não dá para comer alimentos curados, defumados, embutidos, mega, ultra, processados todos os dias. O ideal é que você evite comer... Sabe o que é o meu churrasco? Eu gosto de comer churrasco, mas sabe o que eu faço com enorme frequência? Eu coloco no meu churrasco tomate, abobrinha, pimentão, berinjela, cebola, giló, quiabo. Você sabe que eu adoro comer essas coisas mais até do que a própria carne. E eu me satisfaço, porque sabe uma coisa deliciosa no churrasco, se você não tiver com problema de peso? É a batata inglesa. Você bota o papel laminado, deixa lá na churrasqueira, depois coloca um requeijão light, com um pouquinho de pimenta. Meu Deus, com um pedacinho de cebola também você cozinhou na churrasqueira. Fica algo muito saboroso. Eu me amarro, não estou aqui fazendo propaganda enganosa. Eu gosto muito. Inclusive, quando for fazer churrasco a próxima vez, eu vou mostrar para vocês. Inclusive, eu queria mostrar para vocês um almoço que eu fiz hoje. Luiz, coloca aí, por favor. Esse almoço, tem lá uma panelinha de porcelana, portanto, não usei panela com plástico nem com bisfenol. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre isso. Então, é uma vasilha de porcelana. Coloquei pimenta biquinho, que é vermelha. Coloquei alcaparra, que é rica em quercetina. Coloquei o rabanete também, rica em quercetina. Coloquei folhas de hortelã. E essa panelinha tem o quê? Batata baroa com dois ovos cozidos, que foi minha fonte proteica. Também com um pouco de azeite. E também uma pitadinha de sal e pimenta do reino. Comi de uma forma super saudável. Você vê que o prato ficou lindo, maravilhoso. Tá bom? E uma comida com bastante alho, bastante cebola, com bastante gersal, que é o gergelim com sal, faz com que você tenha menor quantidade de sal, que faz mal, e o paladar fica muito mais agradável. E outro detalhe, já que a gente está falando de ingestão, em relação ao álcool, à bebida alcoólica, o ideal é que você deixe de lado, que você consuma de uma forma moderada, não abuse, porque o álcool faz com que você ganhe peso, pode aumentar a gordura no fígado, pode favorecer câncer de óleo faringe, inclusive. Então, o ideal é que você tome de uma forma comedida. E o vinho, de uma forma comedida, traz bastante benefícios para a saúde humana. Tá bom? Mantenha o seu peso, mantém a atividade física, porque a gente sabe que se você ficar de olho nos pilares da medicina do estilo de vida, você, mulher, que quer ter realmente uma vida saudável, você vai ver que você vai viver muito melhor por mais tempo. Inclusive, tem um livro do João Migóvich, né, que fala de dicas para chegar aos 100 anos com uma qualidade de vida melhor. E a começar, se você não começou ainda, antes, tarde do que nunca, tá bom? Fique bem, cuide-se bem e fique com a gente. Fique bem, cuide-se bem e fique com a gente. Fique bem, cuide-se bem e fique com a gente. Fique bem, cuide-se bem e fique com a gente.